Brinha de local, brinha de local! Ah, tá mexidão, né, velho? Quer que eu peguei? Uhum Caralho Caralho Mariu, mariu Mariu, mariu Mariu, mariu A onda já aberta pra porra pra lá Cuidado de leva Uhum Ua prácio Vamos atrás Ouúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúére February 17, Gale oğlum Dar haw, ele né, não se vimcendo Era pra ter ido pô, era pra ter fecha, velho Caral Eita, eita Oh, simba Ah, é um troço Esse é um dos raros dias que tem uma marola grande quebrando na beira, mas se farme, pelo menos abrindo, né? Uh Eita 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 Eita